Anatomia de uma Queda é um filme mentiroso sobre a verdade. De um lado você tem essa mulher sendo julgada pela morte do marido. Do outro temos esse jovem que não enxerga tentando entender toda aquela confusão para realmente tomar um lado naquela situação ou não. Em um terceiro lado temos a verdade na sua mais inalcançável forma de ser. Anatomia de uma Queda é o nome desse filme aqui, uma aula de julgamento e como o conceito de verdade é mais etéreo do que parece. Muitas vezes é só a mentira melhor contada ou a versão mais bem encaixada, dada alguma situação muito específica. Justine Triete dirige o filme e é co-roteirista dele com Arthur Harari. Dentre várias outras coisas, Anatomia de uma Queda é uma nova proposta do efeito Rashomon lá do Kiro Kurosawa e cai como uma luva na era onde a pós-verdade é o que comanda as grandes decisões da sociedade. Sandra é culpada? Todo crime real é de fato verdadeiro? Vamos conversar sobre isso. Vou destacar alguns aspectos de Anatomia de uma Queda, mas antes a explicação. O primeiro texto do vídeo é uma crítica rápida e sem spoilers. O restante, quando eu entro mais na análise da trama em si, aí sim já é com spoilers. A marcação está aqui no menu. Então você assiste o início desse vídeo aqui e depois, se não tiver assistido o filme, você vai lá assistir o filme e volta. Só que deixa esse vídeo no assistir mais tarde, antes que você saia para que você não esqueça de ter que voltar para ele. Aproveita e deixa o like e também deixa aqui a sua inscrição. Vamos lá. Sandra e seu marido Samuel moram nos Alpes franceses, moram afastados do grande centro, de onde também criam o seu filho, o pequeno Daniel. O problema é que o marido de Sandra caiu do último andar da casa e veio a óbito. Sandra começa a ser acusada de ter feito isso com Samuel e inicia-se um longo e desgastante julgamento que vai envolver segredos, segredos do casal, segredos individuais, segredos. Segredos, inclusive, de uma maneira que a sociedade ama, a sociedade e a mídia, com aquela curiosidade constante pelo crime real. Mas, principalmente, vai envolver também o jovem Daniel, que é quase completamente cego e, por isso, confunde o que o que ouviu, o que viu, o que sentiu, o que passou nos últimos e decisivos dias antes do acontecido com o pai e por aí vai. O roteiro aposta, como eu disse, no efeito Rashomon, aquele velho tropo narrativo iniciado por Akira Kurosawa no filme do mesmo nome. Lá nós temos três versões para o mesmo acontecimento e, a verdade, ela fica a cargo de quem a assiste. É uma escolha que a gente faz. Aqui temos a versão da Sandra, que se diz inocente, a versão dos acusadores, que a acusam de homicídio, com essa versão, inclusive, trazem uma suposta versão também da vítima e, finalmente, a versão do filho do casal. Diferente de Rashomon e de tantos outros que usaram essa mesma estrutura narrativa e tem esse lance de separar as linhas narrativas a partir do ponto de vista, a anatomia de uma queda, não. Ela mistura as três e ora quatro linhas narrativas. E, em um determinado momento, ficamos quase como o jovem Daniel. Escutamos tudo, mas, definitivamente, não conseguimos ver a história completa. São fragmentos e fragmentos reorganizados a bel prazer de cada responsável pela versão. Inclusive a versão da diretora, que toma partido, mas também não passa de um ponto de vista daquela história. Mesmo que ela quem a tenha criado. Porque ela está ali representando a verdade, a construção da verdade. A construção de um possível fato. Mesmo que não seja fato. A montagem garante que toda essa intrincada narrativa funcione em absoluto. A culpa, em grande parte do sucesso desse filme, é a montagem. Temos a cena corrente dos acontecimentos do julgamento, que é a linha central da contação dessa trama. E ganhamos inserções de cenas produzidas dentro da história, como reconstituição do crime pela polícia, entrevista com acusados, áudios resgatados da vítima, conversas íntimas e reflexões de testemunhas contra e a favor. A montagem, aí ela faz toda bagunça tudo. Ela embaralha tudo isso e cria, a partir daí, um novo panorama pra toda aquela história que vem sendo desvendada aos poucos. Eu acho que a palavra desvendar tem um peso fundamental, porque realmente é nesse sentido de tirar a venda. Mas ao mesmo tempo, se tira a venda e a pupila não necessariamente enxerga o que estava acontecendo quando você estava com a venda. A montagem, o filme, na verdade, cria tanta coisa que reconstitui inclusive imagens a partir de acontecimentos que não foram filmados, como uma briga de casal que nós só temos o áudio, a transcrição, mas não as imagens, o filme reconstitui. É quando a diretora diz como talvez tenha sido, mas não como de fato foi. Essa outra linha narrativa exposta pela montagem é a que mais nos permite pensar sobre pós-verdade, isto é, sobre uma verdade ou uma versão criada a partir de fragmentos que se constitui entre verdades e mentiras, mas que é contada de uma maneira tão perfeita, com o fim, o meio, o começo tudo tão bem elaborado, com todas as lacunas tão bem preenchidas, que parece, portanto, um fato irrevogável. Ao revirar o passado do casal, ao revirar a vida da vítima também, ao tendenciar perfeitamente as opiniões a partir de embasamentos técnicos fajutos ou não, o filme sugere reflexão sobre qual a natureza de uma verdade para realmente ela ser considerada verdadeira. Se até mesmo a montagem está nos confundindo, se somos irritados pela música que o filme teme em repetir como fez também o Samuel, se ainda que tenhamos muitas partes não temos o privilégio de analisar o todo jamais, a não ser especular ou escolher lados, como raios se forma uma culpa ou uma inocência? Como a gente consegue entender que culpa ou inocência, nesse caso, é definitivo. A fotografia se equilibra em planos abertos e planos médios. Planos fechados apenas com relação ao filho, mas daqui a pouco eu chego lá. Os planos abertos nos permitem a compreensão daquele cenário e sugere algo que a personagem principal, o menino também, o que eles estão vivendo, um isolamento, um isolamento de Sandra, Samuel e Daniel de um mundo conforme a gente conhece, um mundo mais urbano, digamos assim. Os planos médios fazem com que a gente perceba não só os olhares, isso é coisa de plano fechado, mas não é essa a aposta do filme. Ele vai nos planos médios para que a gente perceba o olhar, o íngulo e seco, o nervosismo do rosto, do corpo, a postura, para onde vão as mãos. E a atriz Sandra Hiller, nesse caso, que vive a personagem da Sandra, a esposa, brilha. Ela mostra angústia e preocupação de tantas formas diferentes que é impossível não ver a sua personagem como uma caça encurralada por ela mesma. Quando o clima esquenta, a diretora não tem pressa para cortar e nos permite, por exemplo, vê-la tirar um blazer para prosseguir a partir daí com que ela vinha falando ou também escutando. Parece bobagem, mas não é. Sandra Hiller nos rouba a atenção de qualquer coisa na cena até mesmo quando está apenas tirando um blazer. Essa atuação é implacável. E aí o filme estabelece poucos cortes. Quando acontece cortes, ele vai para lugares que tirem o foco da Sandra. Por quê? Porque só assim para a gente conseguir desviar o olho daquela mulher. Só assim. E aí quando vai para essas outras cenas, esses outros planos que aparentemente são vazios, a voz domina e a narrativa mesmo nesses planos aparentemente deslocados, planos que mostram sendo supostamente que não servem para nada, ganham um escopo fundamental. E eles servem a algo porque eles servem para não nos permitir ter a verdade por inteiro. Jamais. E aqui começam os planos fechados do Daniel. Planos que servem tanto para nos mostrar esse aperto que o jovem vem sentindo em ter que tomar um lado, bem como emular a perspectiva de alguém que definitivamente não consegue ter o todo em seu campo de percepção. Apenas o que se escuta. E olhe lá. Ele precisa criar toda uma cena, todo um quadro, a partir de fragmentos e ruídos, a partir de sons abafados, distâncias, espacialidades, descobertas. E olhe lá também porque não se descobre tudo. O envolvimento do garoto com o caso torna tudo muito difuso. E nós que estamos assistindo também o que estamos recebendo aqui dali de uma maneira muito difusa. A fotografia, portanto, e a direção também, assume que se tem alguém que está sendo emulado por completo a partir dos elementos técnicos, esse alguém é o jovem Daniel. Anatomia de uma queda é desses filmes que acaba, mas não termina. Consegue esgotar todas as possibilidades de abordar os temas propostos, mas também deixa margem para que cada um desses esgotamentos sejam debatidos para sempre. Conclusões nem sempre são necessárias. Quem tenta, eu acho que Cis vai pela pressa de buscar afirmar o que o próprio filme não afirma. Sabemos de alguns bastidores, sabemos de alguns pormenores, sabemos até da decisão da justiça e, portanto, da diretora também. Mas a pergunta é, sabemos o que todos queriam saber? Jamais. Justine Triete conclui sem encerrar, acaba sem terminar, finaliza sem colocar ponto final. Sandra morrerá com a verdade. Nós e todos os demais, inclusive Daniel, morreremos com a dúvida, mesmo que tenhamos escolhido um lado, mesmo que tenhamos escolhido uma verdade dentre as várias que passaram por ali. Inicia-se aqui o trecho com spoilers. Eu vou escolher alguns temas e signos para trabalhar aqui nesse vídeo e assim eu preciso entrar um pouco mais na narrativa do filme e obviamente trazer alguns acontecimentos que lá estão. Então vamos lá agora com spoilers. A Segredo do Filho é fundamental para um dos principais temas que o filme trata ser totalmente entendido conforme eu havia adiantado. O Filho vê uma realidade parcial, afinal, tem perda parcial da visão. Mas é fundamental notar como é uma perda de visão muito grande, nos fazendo levar em consideração que, ainda que tenhamos visto muita coisa daquela história, a gente vê no máximo uns 10% do que ela foi e de como de fato ela é. Em uma cena, ao conversar com uma protetora designada para cuidar dele, Daniel pergunta sobre a natureza da verdade, se ele tem ou não que tomar partido. Ela responde que às vezes a verdade é só uma escolha de um lado, não necessariamente algo escrito em pedra, sugerindo que a realidade pode ser muito, muito mais uma questão de perspectiva do que um fato absoluto. O filme joga imagens na tela. Reconta o áudio da briga entre marido e mulher, uma briga pesada, um embate de egos, ego masculino vs feminino, ego de artista bem sucedido vs mal sucedido, ego de mãe vs ego de pai. O final da discussão chega às vias de fato, mesmo que tenha começado com uma certa tranquilidade. E chega às vias de fato, porque é tanta coisa reprimida que a explosão é a única coisa que resta ali para aquele casal. Entretanto, baseando no que eu falei sobre o Daniel, jamais a verdade foi como o filme também mostra. Passamos da época que uma imagem, um ângulo, uma cena, conta o fato em sua plenitude. O futebol, por exemplo, tem um negócio chamado VAR, que, a partir da imagem, ajuda o árbitro a tomar suas decisões. Muitos podem dizer que não se briga com a imagem. E aqui está o ponto. Se briga e briga-se demais. Porque até a imagem tem ângulo, até a imagem tem perspectiva. Uma bola, se filmada de frente, permite decidir que não saiu pela lateral. Porém, se filmada um pouco mais enviesada, se trouxer ela um pouco mais para a diagonal, permite decidir que saiu e muito. Qual a verdade? Depende do ângulo. Assim como Daniel, Daniel, que tem o seu ouvido como principal fator de criação de imagens na sua cabeça. Dentro dele, há duas verdades. Aqui os pais brigavam, mas também aqui ele não ouviu a mãe brigando com o pai no dia da queda. O jovem faz uma simulação para clarear suas ideias. Dopa o cachorro para saber se o dia que seu pai supostamente tentou tirar a vida pode ser confirmado por como o cachorro estava no dia dia seguinte após ter ingerido o que o pai colocou para fora. E o que Daniel está fazendo aí é justamente buscando um novo ângulo para a história. E ele nos leva também a entender esse novo ângulo para nos confundir ou, a depender da pessoa, abraçar de vez a versão da Sandra ou não. Isto é, ele está tentando entender se a bola saiu ou não. Ele está buscando outras câmeras. Somos restritos. A verdadeira verdade é restrita. Esse é o grande ponto. Por isso, ela não só pode, como é moldada por nossas experiências, memórias e não memórias também, pelos assuntos que discutimos, pelo que vimos a partir de fragmentos. É isso que nos faz, assim como Daniel, escolher um lado da história para aceitar. Aceitar o que? Você pergunta. Aceitar um fato. Aceitar uma versão. Aceitar uma das várias verdades que ali estão presentes, que ali estão passando por aquele julgamento. Se você ver um casal apenas uma vez e o ver brigar, ver esse casal brigar, você irá supor que aquele casal tem uma relação péssima. Porém, se você ver toda a história desse casal, que dificilmente conseguirá, só assim você conseguirá ver o plano completo, o quadro completo, ou como eu disse, a verdadeira verdade sobre a relação daquele casal. O contrário também é fato. Se a única coisa que você vê do casal são eles, é eles, na verdade, se amando, achará que aquela relação é um mar de rosas, como acontece nos recortes das redes sociais, e do nada a gente se surpreende. Meu Deus, fulano se separou de Beltrano. E a bem da verdade não é isso que define como aquela relação é ou deixa de ser. Não é. É só um recorte. Nunca temos o todo. O julgamento, todo recorte do filme, nos faz crer que Samuel e Sandra eram um casal péssimo. E chegar a essa conclusão é justamente escolher um lado, tal como escolher um lado em um julgamento a partir dos fragmentos que se apresentam, pare pare, minuto a minuto, audiência a audiência. No final, Daniel contou uma história, uma percepção, que foi retirada dos autos. A juíza diz que isso não consta para os autos. Mas dizer que isso não influenciou no júri e também na decisão final é não entender o que eu falei sobre o casal que briga ou o casal que se ama. Não é uma cena que define a verdade, mas ao mesmo tempo é uma cena que pode definir a sua percepção de verdade diante daquele panorama. A verdade muitas vezes reside no território cinzento entre mais de uma versão e por isso ela é, felizmente ou infelizmente, amplamente manipulável. Vivemos hoje nesse mundo que faz isso de uma maneira escancarada, mas sempre estivemos nesse mundo. Isso é fundamental de ser entendido. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu porque sempre estivemos no mundo de julgamentos. Um mundo de vítimas acusadas e de acusados vitimizados e vice-versa e todas as combinações. Sempre. Um mundo que ama o crime real, sem perceber que aquele crime de fato nunca é real. É real porque sai da vida verdadeira, digamos assim. É real porque sai da vida vivida. Mas não deixa de ser também uma ficção por como se organiza, por como se remonta diante de quem está analisando tudo aquilo. Por isso, true crime, crime real, assim como mostra a anatomia de uma queda e tantas outras coisas, é fajuto. É mentira. É ficção. Não estou dizendo que não é bom ou é ruim. Não é isso. É ficção. É gosto para a mídia. É gosto para o povo. Porque a verdade vende. Ela sendo verdadeira ou ela sendo criada. Outro signo importantíssimo aqui no filme é o idioma. Infelizmente, a anatomia de uma queda não foi escolhida pela França para concorrer ao Oscar Internacional de 2024. Ele acaba concorrendo ao Oscar, mas por uma campanha nos Estados Unidos. Ele foi estreando nos Estados Unidos e concorreu nas categorias em geral. Mas a França não escolheu. E a comissão francesa decide isso a partir do fato do filme não ser majoritariamente falado em francês. E isso, o uso do inglês, tem um grande motivo narrativo. É isso que não se percebe. Embora seja alemã, Sandra decide por um idioma neutro, entre ela e o marido. O marido que fala francês, ela fala alemão. E isso serve escolher o inglês como idioma neutro para ressaltar sua posição de estrangeira e de deslocada naquele contexto. Mais do que isso, debate também sobre ângulo e perspectiva sobre um caso. Ora, explicar determinadas questões simplificando-as, como tinha que fazer em francês, não a permite aprofundar e, assim, buscar as palavras perfeitas, ainda mais ela que é um autor ou escritora. Como ela vai falar sem conseguir trazer prismos organizados, trazer um fluxo que faça jus à complexidade de se explicar esse negócio chamado vida? Mais do que isso, vida em casal. Essa escolha linguística não só destaca as barreiras de comunicação e compreensão, mas também enfatiza a sua luta por ser entendida e julgada de forma minimamente justa. Sandra, como eu disse, é alemã. É naturalmente mais rude, direta, sem minhas palavras, porque muitas vezes nem tem. Tem certas palavras que o alemão nem tem e cria uma frase. No francês, ela parece uma criança engatinhando. Em inglês, é o meio termo de alguém que realmente quer entender, explicar e organizar aquela situação, de alguém que está traduzindo os seus pensamentos, entregando de bandeja para quem está ouvindo ouço. Esse momento ressalta a importância da linguagem não apenas como meio de comunicação, mas também como um instrumento de poder e identidade. E em como os franceses ali presentes tentaram usar isso contra uma mulher que se perdia em palavras, da mesma forma que nós nos perdíamos em imagens e que seu filho Daniel se perdia em memórias e perspectivas. Vou além. A bissexualidade de Sandra no filme é um aspecto que é manipulado no julgamento para tentar destruir a sua imagem, para tentar destruir a percepção das pessoas para com ela. O roteiro critica como a sociedade frequentemente usa a sexualidade de alguém como uma ferramenta para julgamento moral, independentemente de seu papel real nas ações da pessoa. Ela não traiu o marido por ser bissexual, ela traiu o marido porque sim, porque traiu o marido e ponto. Essa associação que se faz de uma pessoa que não segue a suposta norma e que, portanto, não seguirá todas as demais normas, todos os demais conceitos éticos e morais ultrapassados ou não, é o velho espantalho, algo colocado para desviar do fato. Ela traiu. Ponto. Foi isso que aconteceu. Ela traiu. Esse é o fato. Todo o resto não é fato. E um fato não leva ao outro. Assim como o marido pode ter morrido também e ponto. Caiu. Fim. Jogou-se. É isso. Ele não morreu necessariamente por conta de Sandra. Menos ainda sem ser por causa dela. Ele tem uma vida. Se ele não decidiu publicar aquele livro, entregar aquela história, foi uma decisão dele. A arque com ela. É esse o fruto da discussão entre os dois. Uma coisa não aumenta, anula ou justifica a outra. Jamais. Ao desafiar essa noção, a anatomia de uma queda questiona a validade de julgar alguém com base em sua identidade para criar, a partir daí, uma razão para outros fatores. E é isso que se faz direto, o tempo inteiro, na era da pós-verdade. E o filho dela, por incrível que pareça, usa isso contra os acusadores. Ele cria uma perspectiva de uma conversa que teve com o pai, que fatalmente iria fazer o júri ver o caso, a partir de um novo viés. Ou seja, a César que é de César, ou, em outro idioma mais claro, pau que dá em Chico, dá em Francisco. São vários os signos que ainda podem ser debatidos aqui, através de a anatomia de uma queda. Um filme que a diretora esgota, é fato, mas de um assunto que não se esgota. O final é realizado. Ela não é culpada, segundo o julgamento, mas também não é conclusivo. Esse final é apenas a opinião dos roteiristas perante tudo aquilo dali. Perante aquele crime real, e mais ainda, a especulação desse crime. É quase um grito em meio a tantas imagens, reais ou não? Tantas versões, reais ou não? Tanta tensão latente, real ou não? Como a tensão que existe, por exemplo, entre Sandra e seu advogado. O filme não conclui porque podemos, e vamos, eu creio, discutir qual é, de fato, o fato. O que realmente aconteceu. E a bem da verdade, ou a bem da mentira, nunca chegaremos a uma conclusão. Podemos até chegar. Mas jamais a uma conclusão realmente conclusiva. O filme termina em aberto, mesmo que o caso esteja resolvido e fechado. E os ávidos, por história real, podem agora se satisfazer, mas finalmente deixando Sandra, e sobretudo Daniel, pelo menos um pouco em paz. Quem sabe agora eles conseguem discutir o luto, e não o fato, ou pelo menos o suposto fato. E assim fica a frase clichê. Existem três versões para tudo na vida. A minha, a sua e a verdade. Eu ser a minha, você a sua. A verdade. Nunca saberemos. Nem eu, você e nem quem assiste. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do formato, né? Dividi aqui entre crítica e o além da tela, entre crítica e análise, mais aprofundada, esse decifrando aqui que eu faço, né? E aí eu espero que você comente aqui embaixo, tá? Deixa o like no vídeo, também se inscreve aqui no canal. E na descrição tem link pros meus livros, tá? Tá aqui, ó. Esse daqui é um dos livros que tá lá na descrição, então dá uma olhada. A gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau. Tchau, tchau.